Quando eu me perdi Por entre as estrelas Do céu da sua boca Sabia que era o amor Que vinha pra ficar Era sideral Bem mais que visceral Maior que a cobiça Desse negro olhar Era o álibi da paixão Se apoderando do meu coração Sem domicílio Envolvendo-me no enílio Que supunha sonhar Maior que a tentação De se afogar nesse rio Era a sedução De querer de noite a fio Feito um talho Que nos custa pra assarar A espera que não mete O assino de quem vem E por fim dá-se ensino Sendo presa e refém Do teu amor Do teu amor Do teu amor Quando eu me perdi Nas profundas águas Do teu corpo Sabia que era o amor Que estava em seu lugar E sermos um Até na dor Do teu amor Do teu amor Do teu amor Maior que a tentação De se afogar nesse rio Era a sedução De querer de noite a fio Feito um talho Que nos custa pra assarar A espera que não mete O assino de quem vem E por fim dá-se ensino E por fim dá-se sonho Sendo presa e refém Do teu amor Do teu amor Do teu amor Obrigado Obrigado